Pã, macaco! Traseira alegre Ainda bem que é fácil de controlar Nossa senhora! Ganhar pão, ganhar pão Caralho, tá acabando ali Luigi, o que significa o verde no tacômetro dos caminhões? O verde é o econômico, pô A rotação pra economia De combustível Puta que pariu Como é que caguei a tua bicicleta, Lucas? Schneider Tu tem que pegar a chavezinha que tá ali dentro Ela tem uma chavezinha, tu leva junto Aí tu usa a chavezinha pra deschavear o negócio E amarra uma roda dela Num corrimão, alguma coisa De um jeito que só tem como tirar a discadeando Tu vai aonde? Comprei Beleço Viu, como é que faz pra soltar a bicicleta? Schneider É, é, é Foi sem perceber Ô, dá uma ajuda aí, tá vindo em PNG, como assim? Ai 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 Caralay Ai 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 aaa Aquele momento em que a imagem vem em PNG Marvel Você tem amizade só com uma mulher Rafa? Xinalda? Tá na chamada, mãe Amigo meu Como assim? Tá na chamada Tá ouvindo É o menino? É o menino, mãe Eu ouviu-se chamando ele Não, mas para pra ele Eu tô em pé, que eu tô olhando lá Ele já ouviu Desculpa, moço Olha o nick do caralho, o perfil dele Olha, olha pra ele E aí, mano Olha o nick do caralho, o perfil dele Não, o nick dele Agiu que ele é mono Agiu que ele é mono Senta de maestria Senta Mano, ele é mono sim Ah não É mono pop Totalmente diferente Tá ligado? Que isso? Que isso? Que isso? Entrou 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 lá mesmo mesmo E aí E aí Bão? Não Nem fodendo Calma aí, peraí Na hora que falou bão, ele falou bão, velho Seu programinha consegue abrir essas três aí? Ao mesmo tempo? Essas três quase Depois do farol É, essas aí que você passou o mouse Daqui a pouco o Discord vai fazer Turum Caralho Caralho Vá, 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 vá! O que? O que? Você está espionando nós, velho. Casi... Vou tentar dizer isso. Você sabe, por favor? Mas vai estar na nossa cama depois de um banho. Relaxante e mil vezes melhor. Boa noite! A Música A Música R...